E imagens do Google Maps registraram furtos, né? Registraram flagrantes de assalto, de assalto, lá nos cinco conjuntos da região norte da cidade de Londrina. Na época, uma mulher teria sido esfaqueada durante o assalto no mesmo endereço. Silvano Brito volta ao vivo com a gente e conta, né? Realmente essa história impressionante, né Silvano? Cid, é impressionante. Só para as pessoas terem uma ideia, não sei se todo mundo já viu, mas o Google tem aquele carro que tem uma câmera sobre a parte de cima do veículo, vai andando pela rua e vai tirando fotos, né? Isso para o Google Maps. Então, quando você acessa o Google Maps, você vê ali, você consegue passear virtualmente pelo local. E foi justamente nesse trabalho do Google Maps que foi localizado ali, foi flagrada essa ação do bandido. As imagens são de março de 2023 e flagraram um assalto na rua Benedito Rodrigues Cunha, lá nos cinco conjuntos. E em pesquisas aí pelo endereço, se alguém quiser fazer, né? Com o número 207, o Google mostra as imagens desse assalto e toda a sequência. Na primeira parte, a câmera flagra o criminoso em uma moto, tomando o objeto da vítima. E logo depois, as imagens mostram ele fugindo e mais à frente, a mulher pedindo ajuda em um condomínio residencial na rua Leda Pesarine Ferreira. Na época, essa mulher foi esfaqueada durante o assalto no mesmo endereço, mas não existem informações a respeito dessa ocorrência. Na época, a gente, inclusive, fez imagens, nós fizemos uma reportagem a respeito dessa situação, mas nós não tínhamos ideia de que esse crime havia sido flagrado pelas câmeras do Google. E aí, se alguém tiver alguma informação a respeito desse bandido, ainda podem denunciar a polícia, porque a gente sabe que o bandido não comete o crime uma única vez. Ele pode repetir outras vezes, né, Cid? E aí, essa cena flagrada, que absurdo, né? A quantidade de crimes pela cidade é tão grande que agora até a câmera do Google acaba flagrando. Quem quiser, então, pesquisar, está lá, ó, na rua, no número 207 dessa rua, que é a rua Benedito Rodrigues Cunha, lá no 5 Conjuntos, Cid.